Chegou, chegou mais um vídeo do nosso canal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Anismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Quem me conhece, meu nome é Wellington Henrique. Nós estamos aqui para agregar conhecimento. Pratique os três Cs comentando, curtindo e compartilhando. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para fazer parte da nossa família. Pessoal, temos aqui as moedas da Bela que pertencem à coleção das moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A principal característica dessas peças é a sua tiragem 20 milhões de unidades confeccionadas. E essa tiragem coloca essas moedas no hall da fama da família do real, como moedas de tiragem baixa. Nós temos fatores diferenciados, como o estado de conservação, MBC, muito bom estado de conservação. Subirba, a moeda que manteve 90% das características de confecção. E FC, a moeda que se torna escassa com o passar do tempo. Então, o estado genuíno flor de cunho, que manteve 100% de todos os seus detalhes de cunhagem. Então, de acordo com o estado de conservação, as moedas vão agregar mais valores. Moedas de tiragem baixa têm a tendência de agregar valores diferenciados, pois se torna escasso dentro do mercado. O outro fator muito especial é o erro de confecção. Entre os erros de confecção, nós temos uma diversidade de erros. Quanto mais difícil o erro de cunhagem, mais se agrega valores. Olhando essas duas moedas, parece que são duas moedas iguais, mas distintas pelo erro de confecção cunho marcado. É quando os dois cunhos se chocam sem o disco liso no meio, onde elemento do reverso pode marcar o cunho do anverso e elemento do cunho do anverso marcar o cunho do reverso, fazendo então assim detalhes diferenciados nas suas moedas. Nesse caso, nós temos na moeda da direita, a famosa moeda data marcada, onde o cunho se chocou, fazendo com que parte dos elementos da data marcasse o cunho do oposto, fazendo então esse efeito nessa peça. Observem. E essa moeda tem um valor diferenciado. Vamos conhecer sugestões de valores para a moeda nota 10 sem erro de cunhagem e para a nossa peça com o defeito data marcada. A nossa moeda da vela, o catálogo sugere R$ 2,00 para MBC, R$ 6,00 para Soberva e R$ 3,00 para Estado Genuíno Turdicom. A nossa moeda dela, data marcada, o catálogo sugere R$ 35,00. Mais uma peça diferenciada da nossa numismática. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus, saúde, paz e esperança, e sucesso a todos dentro do universo mágico da numismática. Obrigado pelo tempo dispensado. Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz.